Música Obrigado pessoal, parece muito comigo mesmo né mano Todo mundo fala aqui a minha cara O nome dessa música, deixa eu olhar pra você aqui agora O nome dessa música é Chance Do Nifex, mandar ali no chat Nifex Chance Aí ó, o nome da música é esse aí Valeu galera, valeu pelo carinho aí Valeu pela consideração de vocês aí Aparecendo na live aí Eu queria hoje bater mais um papo com vocês aí Porque eu tô muito Muito atarefado Sem tempo pra fazer lives Sem tempo pra fazer vídeos, entendeu Assim Tudo tem que ter um motivo na minha vida, sabe Eu tô focando, eu tô me dedicando A outras áreas da minha vida agora Sabe pessoal Tipo, eu tenho um sonho Eu sempre gostei de armas, eu sempre quis Na verdade Eu não tinha intenção de seguir uma carreira militar Ou coisa do tipo Mas depois de um tempo Esse gosto veio no meu sangue, sabe De seguir uma carreira militar Então assim Eu gosto muito de armas Igual eu já falei pra vocês Eu quero ser um combatente, tá ligado Um fuzileiro E mano, eu vou correr atrás dos meus sonhos aí Que eu sou muito louco, mano Quero ensinar muita coisa boa pra essas meninas aqui Acho que eu vou ter que pentear o cabelo dela Né, filho Sim Você ama o papai? Ama? É Olha a galinha dela, galera Que fofa Olha pra lá pra câmera, filha Olha lá Olha Vamos cozinhar Mãe fofa Olha Você gosta de chocolate? Sim Cadê o beijo do papai? Cadê o beijo do papai? Vai dar um beijo no papai? Né? Cadê os dentinhos? Mostra o dentinho pro pessoal Dá um sorrisão Olha que linda Meu Deus Como você é linda Alguém já te falou que você é a menina mais linda desse mundo? Você e sua irmã? Eu tenho duas princesas nessa vida Queria ter a terceira princesa Mas a terceira ainda não veio Princesas Mano, princesa pra quem não sabe, mano É tipo É a princesa, mano Então tipo Só um cara sendo um príncipe Pra ter princesa, tá? Se o cara não é príncipe Ele não pode ter princesa, não Eu já vou até falar na real pra vocês Tem que ser respeitoso Tem que ser amoroso Carinhoso Atencioso E tudo mais, né filha? Fala pra eles Quem que pintiu seu cabelinho? Não é o papai? Vamos lá Agora você vai jogar o Free Fire Tá bom? Vamos lá Começando aqui Pega no mouse Pega no mouse Aqui você vai dar tiro, tá? Aqui você vai dar tiro E aqui, ó Deixa eu trazer o teclado aqui pra frente pra você Tá vendo? Aqui você vai controlar o bonequinho Tá bom? Aqui, ó Vai apertar as teclas Vai controlar o bonequinho Pera aí Aí a gente vai abrir o mapa aqui Pra dar uma olhada Onde que a gente vai cair Vamos cair mais pra direita Pode pular já Aperta aqui, ó Pra esse lado aqui Isso Ali, ó Aí Vamos lá pra frente Aperta esse aqui agora Aí Tá indo bem Tá indo bem Aí Foi lá na mil Isso Aí 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 Aperta pra frente Aperta Aperta esse aqui pra frente Aperta Solta aqui um pouquinho Isso Ele tá ali em cima Isso mesmo Olha Você viu, gente Nossa senhora Mudou a tela Mudou a tela sem querer Pera aí Isso Você viu Você tá vendo bem já Bota a mão no mouse Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse cara aí Vamos lá Vamos lá Isso Ele tá ali em cima Nós vamos pegar ele agora Olha ele ali Olha lá Eita Minha vez matou um já Que que é isso Ele tá brava Vamos lá Ó O dedinho no mouse Pera aí Pera aí Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse outro aqui Vamos lá Ó Cadê o outro? Tem mais um aqui Ele tá ali atrás Tá Tá onde? Onde que ele tá? Fala pra mim Ele tá ali atrás Ele tá ali atrás, né? Beleza Beleza Tá ali atrás Ó Tá aqui Tá aqui em cima Filha Tá aqui, ó Tentar pegar ele Tentar pegar Mas é ela que tá jogando, moça Eu tô só controlando o boneco É ela que tá tirando Você não tá vendo que é ela que vê onde que os cara tá, não? Aonde que ele tá, filha? Você sabe? Não tá aqui, não? No galpão? Ali, 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 ali Vinha aqui Nossa Minha filha do céu Você tá brava demais Deixa eu pegar pra você os ídolos Aí, ó Vamos pegar uma outra arma aqui Essa aqui, ó Aí, ó Vamos lá Com o papai, hein? Ó O mouse eu sei que tá comandando, hein? Não esquece, não Eu só tô trocando de arma pra você Tem que virar o mouse junto Vai virando Vamos lá Será que tem mais gente? Se você ver mais gente, você avisa o papai, tá? Ó, fica de olho Pode ser que tenha mais gente Ó, tem que girar o mouse Ó, tá vendo? Você faz assim, ó Isso Isso aí mesmo O que que foi, Vinha? Tá bom de arma? Tá bom de arma? Tá, ela falou que tá bom de arma já, gente Vambora então Já tá bom já, né? Não precisa de lootear mais não Ó, quando você ver alguém Você mostra pro papai, tá? Vamos lá, você tem que virar o mouse pro papai Tem que girar o mouse assim Vamos, vamos Dá uma olhada Dá uma olhada Gira, gira o mouse Aí galera Ela que tá girando ainda, tá vendo? Eu tô só comandando o boneco, né? Porque fica complicado pra ela usar o WSD Ela ainda não sabe Mas o mouse é ela Vamos lá Aí É o airdrop Aquilo ali é airdrop Chamado de airdrop Cal Cal do céu ali Já tem que usar o shift também, né? Já viu Ó, então agora vamos fazer o seguinte Cá um airdrop ali Não sei se a gente pega Acho que não, né? Vamos pular aqui Dá uma olhada aqui Aqui, ó Aperta Aí, ó Pode deixar eu pegar o F Gira a câmera Gira a câmera pra lá Pra direita Isso, boa Fica de olho, tá? Aí galera, não é eu, hein? Gira pra direita de novo Pra lá Tô falando pra vocês Não sei o que Pra esquerda agora Tô falando pra vocês Vocês estão achando que sou eu que tô jogando Eu tô só controlando o boneco aqui, véi Que pra ela usar o WSD e o shift é difícil Ó, fica de olho Fica de olho na janela, hein? Pode ser que tem gente aí Faltam pouco pra gente ganhar Cadê o que? Ah, a moto A moto eu deixei pra trás, minha filha Eu deixei a moto pra trás Você vai me xingar não, né? Então tá bom Então beleza É, eu esqueci da moto Você me desculpa, tá? Ó, vamos subir aqui agora? Vai olhando lá pra cima, pra escada Nós vamos subir a escada, ó Olha Vira pra esquerda Isso Vai olhando, vai olhando Aí galera, não é eu, ó Eu tô só subindo o boneco no WSD Fica olhando Olha, vai pra cima Sobe a mira Sobe a mira um pouquinho Isso Pode ser que tenha gente aí Aí, desce aqui, ó Tem gente aqui Tem gente aqui, meu filho Vamos ver se tem gente ali Isso Ó Deve ter gente aqui, hein O mouse Gira o mouse Ó, tem um kit aqui Vamos pegar esse kit aqui Beleza Oi É, é o tijolo? Vamos lá, então Agora nós vamos ter que correr, hein Correr agora Fica esperta com o dedinho Pra você dar a tira, hein Eu tô aqui com você Aqui, qualquer coisa Eu te ajudo a dar a tira Fica de olho, ó Vamos ver se você vai ver alguém Ó, vamos ganhar essa ou não vamos? Vamos mesmo Então, beleza Tô confiando, ó Galera, quem tá controlando o boneco Sou eu Ainda deu espaço Shift Correr Sou eu Ela tá com a mão no mouse aqui Olha lá, quer ver, ó Gira pra direita Olha pra direita 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 é pra lá Você errou agora, hein Olha pra lá Direita Você deu até tiro, minha filha Pera aí É o airdrop Vamos lá, vamos lá Eita, filha Tão dando tiro ali em cima Ai, ai E nós É nem nós, hein Deixa eu passar o kit aqui Ó, vamos dar tiro nele, hein Botou gelo Botou gelo E quer tentar matar nós Isso, ele tá ali no giro É isso mesmo Nós vamos dar tiro nele Vamos? Pera aí, vamos enganar ele Enganar ele E entrar pra dentro da casa Deixa ele pra lá Ó o outro lá Deixa eu ver se dá pra pegar Sobe a mira Sobe a mira Aí, já subiu Tá bom Vamos ter que sair daqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui com nós Ele tá aqui, ó E agora azedou, hein Pera aí Só tem três Vamos flanquear Aqui, ó É, aqui, ó Ai, ai Azedou, minha filha Azedou Deixa eu puxar o kit aqui Pera aí A gente tá sem colete, minha filha Nossa Agora azedou, hein Vamos lá, vamos lá Esse cara tá na pedra Ah, essa aqui nós vamos morrer Ah Faltou um só Faltava só ele, olha lá Faltava só ele, filha Não, faltava ele mais um Ele mais um Tá bom O que que é isso, hein Jogamos demais O pessoal tá tudo acompanhando aqui, ó O pessoal tá tudo acompanhando aqui A live, olha lá Todo mundo Dá tchau pra eles Faz assim, ó Aí, ó Tá tarde agora Vou ter que te devolver pra mamãe É, você quer ir pra mamãe? Não quer, não? Quer ir pra mamãe, não? Aí, gente Já não quer ir pra mamãe, não Quer ficar com o papai? Não é? Depois o papai vai te ensinar a jogar mais, tá? Ó Manda um beijo, pessoal, mais uma vez Fazer um Beijo, pessoal Aí, ó Coisa mais linda E depois a gente A gente Joga mais, né? Isso aí, então Isso Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí Não se esqueça de deixar aquele likezão E isso aqui vai virar vídeo, né, mano? Então, se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho aí Que vai ter muitas partidas aí com ela agora, mano Sempre que eu puder Eu vou deixar ela jogar aqui um pouquinho Ela é muito inteligente, mano Não se esqueça de deixar aquiloOOOOOOOOO Ela é muito inteligente, mano Tinha Tinha